Que bom que Deus não se encontra assim E nós temos 10 mil razões para adorar, amém irmãos? Vamos cantar essa canção? Muito mais que 10 mil razões Muito mais do que todas as coisas A nossa alma canta sempre, amém? Vamos cantar isso? Sempre eu louvarei Todos juntos, minha alma Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome louvarei Bendiga Bendiga todo o meu ser Ao Senhor Sempre eu louvarei Mais uma vez, minha alma Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome louvarei Bendiga todo o meu ser Bendiga todo o meu ser Sempre o louvarei Bendiga todo o meu ser O sol se encontra Se um outro dia eu canto a ti uma nova canção E seja o que for ou estiver a partir Eu cantarei até o anoitecer Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor Seu nome louvarei Eu conheci a todo o meu ser ao Senhor Sempre um louvarei Tu és amor e és paz de ti Tu és fiel, grande é o teu coração Eu cantarei até 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 o teu coração Do range tão significado Com você é o seu coração Eu cantarei até o teu coração E eu sem forças Não puder suportar As minhas turcas Aos seguirás, Banda-nos, Aos dez mil anos, O corpo e o do mar, Então, a canta, O Senhor, Aos, 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 Diga a dor do vencedor, ao Senhor, sempre o louvarei, sempre o louvarei, sempre o louvarei. Diga a dor do vencedor, ao Senhor, sempre o louvarei, sempre o louvarei. Diga a dor do vencedor, ao Senhor, sempre o louvarei. Diga a dor do vencedor, ao Senhor, sempre o louvarei. Sempre o louvarei, sempre o louvarei. Não importa, Senhor, as lutas e as situações. Não importa nada, Senhor, mas sigo de novo.